Ei você estudante do ensino médio, a recomendação é para que todos fiquem em casa, mas nem por isso vamos deixar de te dar aquela forcinha na decisão da sua vida. Vem aí o Espaço das Profissões 2020, totalmente transmitido pela TV UFG e pela internet. Você poderá participar mandando perguntas pelas nossas redes sociais. Dia 14 e 15 de maio, tudo sobre as formas de ingresso. De 15 a 19 de junho, você saberá detalhes sobre a universidade e sobre os cursos oferecidos. Fique em casa, acompanhe o evento e tire suas dúvidas. Mais informações no site ou em nossas redes sociais.